Olha o Thiagão, olha atrizado no carnaval 2020 E tiro o pé do chão Ô Maria Santinha, era bem comportadinha Não ia pra baladinha e nunca traiu ninguém Um certo dia, seu nome saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Ô Maria Santinha, virou Maria baladinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão Ô Maria Santinha, tá nos rolés de pulseirinha Virando um longuinho na boquinha Dançando com o copo na mão Na mão Prepara e vai É a pressão de barco O Thiagão, olha atrizado no carnaval 2020 Ô Maria Santinha, era bem comportadinha Ô Maria Santinha, não ia pra baladinha Com as amigas da rodinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão Ô Maria Santinha, tá nos rolés de pulseirinha Virando um longuinho na boquinha Dançando com o copo na mão Ô Maria Santinha, tá nos rolés de pulseirinha